Tá na hora de pifa! E o fim é belo e certo Depende de como você vê O novo credo A fé que você deposita em você Só, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só, enquanto eu respirar A nossa zona vai começar O Betinho que falava muito isso Pera que o careca não viu Mas o Mano, o Paulo Roberto viu Depois a gente fala do Mano Que hoje ele faz aniversário Faz a humilhia primeiro Olha, primeiro de tudo Viva! Tá no ar já, Claudio Ferreira Um abraço pro Ceará Um abraço pro Ceará Um abraço pro Ceará Primeiro a chegar Eu acho que foi o João Veras O Irru do João Veras O Irru do João Veras Arrasando aqui Deixa eu ver se tem mais gente na área Eu, eu, eu Vamos lá então Aqui olha, peraí Alberã Moraes Ô Alberã Tem que fazer uma loja pra gente Você mora aqui tão pertinho Pra melhorar aqui, né A gente vem aqui na maior sacra Melhorar o anúncio A Alberã já esteve na nossa live Com o momento da farinha Mas no momento do radinho Ele esteve aqui gravado no radinho Vem cá, Alberã Tem que vir ao vivo Um abraço, um abraço Grande Alberã E a turma de Cruzeiro do Sul Também pro Israel Souza Lagoa Encantada Ausente ou Presente Turma do Cine Eu vou chegar a fazer Chama lá pra todo mundo Antes da humilhia Alô, turma do Cine Garage Alô, turma do Beco do Café Turma de Chapecó O Beco de Chapecó Que tá lá Alô, turma da Pio Duarte Turma de Chapuri Nosso amigo Milton Menezes Quem mais? Quem mais? O Israel também Israel que tá aí fazendo Uma vaquinha pro livro dele Galera, olha Israel Souza Está com a pré-venda Manda aí Vê colaborar Contribuir Que agora a gente A nossa humilhia é assim Primeira live de agosto Ai, ai Que vem agosto Com bons gostos Muito bom gosto Então vamos lá E que a gente Tô indo Vamos lá E a gente elimine Todas as ideias negativas Do agosto E dizer que é também Com muita alegria Que nós estamos vivendo Jogos Olímpicos Vendo as mulheres Pretas Pobres Subindo o pódio Mulheres negras Que lutam Alegria, alegria Pronto A palavra toda é sua Não Vamos lá Pode ficar com a palavra Pode Gente Meu irmão Hoje Hoje tá todo contente Porque ele agora Ele pode botar o carro Na vaga do idoso Faz 60 anos Ele disse que foi A primeira coisa que ele fez Foi ir na padaria Comprar um pão De carro De carro Pra entrar na fila Pra entrar na fila Do idoso Agora eu tô lembrando Ele tá fazendo 60 anos Mas eu tô lembrando dele Da infância Quando a gente ainda Conviveu junto O tempo Ele era pequenininho Aí Tinha 3 anos Aí tem uma cena dele Assim A gente morava No apartamento Em Maria da Graça Maria da Graça A rua que o metrô O quadro do metrô Comeram Que era Fernando Esquerdo Tinha um apartamentozinho Aí Do outro lado Assim morava De frente Pro apartamento Morava Dona Joaquina Uma portuguesa E aí Ele tinha 3 anos de idade Aí um dia Tá ele lá na sala Vim fazendo Fazer umas coisinhas Dona Joaquina Deu um espirro E ele de cá Gritou Saúde Dona Joaquina Ela Amém Aí ela espirrou de novo Saúde Dona Joaquina Uns 3, 4 espirros Até que ela Saúde Dona Joaquina Aí quando ela espirrou Falei Merda Dona Joaquina Mas ele não tinha Só essa coisa Não Era poeta Também Com 3 anos 3 anos Ele fez um poema Aí ele botou Na folhinha É Eu lembro Era um cocô grande Dentro de uma gaiola Passarinho abriu a porta Casalhão foi-se embora Puxou o Betinho Que por sua vez Puxou o seu manezinho Só pode Vamos lá então Deixa eu dar aqui um abraço Na Astrid Atida Feliz Nossa querida Mandando beijo Também o Francisco Braga A gente faz questão De retribuir os beijos Abraço Que é um carinho Muito bem Diz que a gente consegue ver Porque às vezes Passa a metora Bom Vocês já sabem Como é que é isso Bom Vamos começar Com um soneto Soneto brigado Com a folhinha Que não é a folhinha poética É a folhinha Porta dos Dias Aquela Se calhar Aquela do Sagrado Coração de Jesus Não sei Do Caio Junqueira Maciel É a folhinha calendário Como assim em agosto Se nem sequer Diz Peraí A garganta foi mal Não precisa de água Foi Não 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 A garganta seca Soneto brigado Com a folhinha De Caio Junqueira Maciel Como assim em agosto Se nem sequer Desfrutei de junho E aquelas festas E só recebi notícias Funestas Ficamos doentes E a mulher Eu e a mulher Tudo agora Vai embora Mas não concordo Tudo agora vai bem Vai bem Mas não concordo Com este exagerado Correr dos dias Tic-taques Em vez de melodias E lá vem correria E estiverdo Não dá pra segurar Daqui a pouco Lá vem dezembro Natal E chuvinha Trânsito horrível Todo mundo longo Fiquei cansado De arrancar folhinha O vento do tempo Vem de repente Seu negócio É arrancar a gente De Caio Junqueira Muito bom Esse mesmo E hoje Já de imediato De imediato Aqui vem Momento Alma Criana A gente dança forró Começar o agosto Dançando forró Senhoras e senhores Ouvintes Evidentes Com vocês O momento Alma Acreana E vamos dançar o forró Que a gente vai tirar Sempre lá Algumas coisinhas Lá no manancial Que é o blog Alma Acreana Do nosso amigo Isaac Melo Manancial que não seca Nunca E dá diferença Que eu vou aquecer Um pouquinho aqui Se eu pudesse ficava só dançando forró Então eu posso Vamos lá Vamos ao poema Do blog Alma Acreana Que a gente faz questão de trazer Para dizer Diz poetas daqui Elso Rodrigues Velha gameleira Para quem conhece a estopa Não precisa explicar nada Para quem não conhece Gameleira é uma árvore Que fica às margens do rio Acre E que tem um contexto histórico Distorcido Mas é fácil Onde começou Nem fala Começou o rio branco Não sei Nem se sabe Que mora uma cobra grande Ali na curva da gameleira Isso é incontestável E que a árvore é bonita E que é bonita é Velha gameleira Elso Rodrigues Velha gameleira Antigo ancoradouro De margens escorregadias Testemunho da história Velha gameleira Ainda se debruça Braços abertos Sobre o rio A espreitar em silêncio O passar da história Velha gameleira Velha gameleira Punto de união De ardentes namorados Das beiras dos barrancos Um tanto solitários Entregues aos jogos do amor Despreocupados com os preconceitos Na placidez das noites de sonhos Velha gameleira Onde as balas assassinas se cruzavam Velozes na defesa Velozes na defesa do solo Ensanguentado Pelo poder da ambição Velha gameleira Antigo ancoradouro De margens escorregadias Dias em que se travam Em que se travam ao longo das longas batalhas Dos dias ensolarados Ou das noites tão frias Em nome da liberdade Velha gameleira Quantos herói Quantos heróis e quantos canalhas E quantos canalhas tombaram a teus pés Agonizantes Enquanto tu Hoje agasalhas a dor e o sangue Dos grandes guerreiros E dos grandes patifes E angústias dos traidores e covardes Em nome da pátria Por nada Tu, velha gameleira Continuas a sentinela Na fugacidade de tua beleza Como símbolo da paz Guardiã da saudade Das alegrias e tristezas De outros tempos que não voltam mais E foi assim o momento Alma Acreana Deixa eu conferir aqui Se o presidente chegou na área Deixa eu conferir se o presidente chegou na área Vai conferindo aí Enquanto eu vou dar um recado aqui pro pessoal Inclusive vai lá pro filho do meu irmão Natan Ele tem que tomar Porque ele tá fazendo O curso daquele que vai aplicar O Cláudio Ferreira tá dizendo Que nós sempre estilosos É o destino Lembra aí então Com o estilo sem estilo Vai lá levantar a manguinha Ronaldo Russo Salve presidente O presidente da pica Ei presidente Pitoresca Inclusive a comunidade de arte Mas o momento Orbezã pessoa Que parabenizou o Ronaldo Russo Podo estar sempre fazendo as boas-vindas E que se ofereceu Para contribuir Então me frambar também na fila E até o pôr de saúde Porque você tem que fazer o seguinte Você é antitome antes Que depois não vale nada Você é antitome antes Que depois não vale nada É mais fácil prevenido Que tentar remediar Papel em dravitro Pra você se vacinar É mais fácil prevenido Que tentar remediar Não se esqueça das crianças Não se pode vacilar Lá, 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 lá É antitome antes Que depois não vale nada É antitome antes Que depois não vale nada Antipólio, mielite, trigo, alfim, neumocose Que vem com o tio de picada Fazer medo não dói nada É antitome antes Que depois não vale nada Tem que haver outra maneira Tô virando uma peneira Lá, 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 lá É antitome antes Que depois não vale nada É antitome antes Que depois não vale nada BCG mais antigripe É tibera, é anticovid Voltando alguém já disse É vacina pra morrer BCG mais antigripe É tibera, é anticovid Boa solução tem nome É vacina contra a fome Contra a fome Contra a fome E salve Danilo de Sacre Já mandamos beijo Adelice, querida amiga Aí Adelice levou bolo pra gente A gente já contou isso aqui Mas eu vou contar de novo É o meu bolo e livro A gente já até mostrou Já mostramos livro Mas não falei do bolo Aí Salve Danilo, querido É, senhor Rogério Amigo O macaco da macaca Joveiras Uhul Salve pra vocês todos Todos Ó, vamos estar aqui Amei 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 O que mais que tem aí, Helena? Vamos ver aqui Tô na sessão do amei Ela tá na sessão do amei Amei pra todo mundo Estão cada dia Poxa A gente tem amigos pra dizer Que a gente tá cada dia melhor Tudo doido, Edson Tudo doido Pirado Obrigada, obrigada Você é muito gente fina É o macaco da macaca, Jorge É Então vamos lá As boas-vindas O alô, o retorno É muito importante É o financiamento amoroso Desta zona É o que faz a zona rolar A zona rolar Quatro olhinhos Quatro olhinhos Já vai pro quinto Olha, aqui tem poema Do Ronaldo Russo Presidente 3 de agosto Dia do Paulo Roberto Vamos lá Hein? 3 de agosto de 2016 Nasceu meu irmão Nasceu teu irmão E o Ronaldo Russo escreveu assim Estopim para a guerra É sempre assim Inventado pra ver um ser estranho Disparar contra outro que mudou Seu pensar Para outro tão pequeno Que o transforma em menor Diria um pouco do que a linda criança Que foi antes Tem de fato Quem vê o que foi antes Como fosse fraqueza Ou algo assim Já não quer Contentar-se mais com pouco E deseja O que é de algum estranho Já falei que esse mundo É tão pequeno E pra que guerrear? O que mudou? Puxa vida O que é que foi mesmo que rolou? Ah, vamos lá Vamos lá Rolou um negócio interessante Rolou, rolou Que 3 de agosto 3 de agosto de 1914 A França, Bélgica e Grã-Bretanha Declararam a guerra à Alemanha Iniciando a primeira guerra mundial O Estopim foi assassinado Do príncipe do império O Alfruga O Francisco Ferdinando O marido da Cici Cici todo mundo conhece, né? Vamos lá Olha, tem música Tem missão Garotada aí do Cine Garazes Vamos lá, pessoal Nazaré Traz o café aqui pra sala E vem ouvir aqui o Momentico Tá na hora do Momentico Rapaz, gente Olha Eu nem sei como é que vai sair o Momentico Porque é o seguinte Não deu nem pra ensaia muito Vendo as meninas jogar Vendo o pessoal do judô Não deu, não deu Mas não tem problema não Não justifica não Vai ser bom Vai ser bom A vez sai ruim Se for ruim é bom também Se for ruim é bom também Então vamos lá É Ouça um bom conselho Que eu dou de graça Inútil dormir Que a dor não passa Espere sentado Ou você se cansa Tá provado Quem espera nunca alcança Venha, meu amigo Deixa esse regaço Brinque com meu fogo Venha se queimar Faça como eu digo Faça como eu faço Haja duas vezes Antes de pensar Volva atrás do tempo Vinte não sei onde Devagar é que Não se vai longe Eu semei o vento Na minha cidade Vou pra rua e bebo A tempestade Vou pra rua e bebo A tempestade Vou pra rua e bebo A tempestade Parabéns Parabéns O cheiro do Chico Rapaz Olha, tu não sabe A Nazaré tá aí Ouvindo A Nina Gente, a Nina Mostra o tapa logo pra Nina Ah, então mostra logo Olha Piscada o tapa logo Gente, olha aí Olha aí, Nina Que bom Nem precisa dizer Inspirado em que que é Nada, nem precisa É o triatlo aí O nome desse tapa logo é Fogo Chama 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 dos metais Chama dos metais Nossa A gente cresceu Com uma ilusão Que enfiaram na gente No tempo de escola Que a Olimpíada Era um jogo de paz Que paravam as guerras Quando ia ter os jogos Os jogos antigos, né Que paravam a guerra Porque no moderno Não tem isso Não é não, gente É o seguinte Eles viviam ali brigando O Poleponese Toda ali Aquela cidade brigando Entre elas ali Era uma diversão deles Era fazer isso, né Aí Quando chegavam as Olimpíadas Eles tinham que parar As guerras Pra poder participar dos jogos Senão não tinha jogos, né Aí eles paravam Mas era por isso Aí iam brigar lá dentro Dos jogos Terminava o jogo Iam brigar fora Era por isso Só seis de um Que parou a guerra Mas também não foi pra paz, não O Poleponese Foi jogar num país Na África Que tava em guerra Aí pararam a guerra Dos dois lados Pra poderem ver O Negão jogar Aí terminou o jogo Voltaram a porrada Mas não foi também pra paz Não existe nada Que faça fazer a paz Nem os jogos Mas a gente tem que lutar Sempre pela paz Mas sempre a gente vai lutar por ela Pelo amor Olha, sabe quem Paz e amor Paz e amor Adivinha? Sueli Ventura Tá de novo com a gente Sueli Sueli, que bom A Nina avaliando o Tapalov Gente, olha Isso é do tempo Isso é do tempo De quatro anos atrás Do tempo das cavernas Quando tu ficava aqui dando paciência Quando não ia pras nights Acho que ela pegou um resfriado Porque ela tá aí hoje Não, não Saúde, saúde, saúde Deixa eu só dar Então vamos lá Com muita paz no coração Vamos seguir a live Tinha outra pessoa Não, nós não paramos não Não, não paramos não Tinha outra pessoa aqui Porque eu tinha que mandar um abraço Um beijo Sumiu 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 aqui do computador Já vamos lá Um momentinho Poema, Jorge Poema, vamos lá Poema aí agora Olha, tem um poema maravilhoso Ah, tão lindo Quer ler? Ah, deixa eu ler No Sandro Silva Não, não Esse tu vai ler Esse tu vai ler Eu leio o outro Tu vai ler o outro Então tá bom Eu vou beber água Olha, como a gente tá em épocas de jogos Claro que o jogo mais que tá na cabeça de todo mundo e todo lugar é o futebol Então a gente tentou É o esferopédio O Chico dizia ludopédio Não, é esferopédio Por quê? Porque pé na bola Ludopédio é jogo do pé Não, é pé na bola É esferopédio Ah, viu? Toma aí lá, Chico Uma pelada de Sandro Silva Na urbanicidade periférica daquele bairro Com muitos morros, buracos e aflições Como outras periferias de qualquer cidade Havia uma rua bem curtinha Que era larga e uniforme Como um pequeno canal Unindo duas longas alamedas Diferente das demais Essa rua era plana de solo firme Com muitos vazios lotes de um lado e outro Dentre as construções que lá existiam Estavam em uma de suas esquinas Aquela onde passei grande parte da infância E que meus pais por lá permaneceram residindo Essa rua era então perfeita Entre parênteses, dadas as circunstâncias geográficas do bairro Para simbolizar coletivamente nosso campo de futebol Driblando assim a precariedade das condições reais Por alguns longos e divertidos anos Foi lá o ponto de encontro de nossa turma Adolescente ou em véspera de ser Após a aula matutina e o almoço Não havia chamada ou agenda oficial Nem confirmação em rede social Chegava-se aos poucos Ou em bambos Quem pudesse estar no dia Na hora que desse Sempre com a mesma intenção Jogar futebol naquele nosso campo Assim que uma bola Ou algo do tipo surgia E algum coro mínimo se formava Os times eram escolhidos No par ou ímpar O campo marcado com pedras Simbolizando as balizas sagradas Na largura cantada de pequenos passos As partidas eram bem disputadas Tanto na bola quanto no grito Não havia árbitros Nem marcação de tempo Era o famoso Cinco vira e dez acabam A disputa respeitosamente paralisava Se algum pedestre por ali passasse Quando a aglomeração era grande Formava-se um time de fora Para revezar Sempre havia um cão que passava Animando com toda aquela movimentação E assim seguíamos nossas tardes Até que o sol se despedisse de vez Impedindo a continuidade do sertão Como se houvesse o trilar do apito final Brigas e gozações eram frequentes Mas nada que justificasse Ausências posteriores Alguns vizinhos não se conformavam Com o campo improvisado em sua frente Com nossa alegria quase justificada E impunham sérias restrições Ao andamento das partidas Entre aspas, entre parênteses Confiscar bolas caídas no quintal Jogar água na rua, etc Mas seguíamos nossa imperiosa diversão Quase como uma questão de honra Mesmo porque não havia muitas outras possibilidades De lazer por aquelas traçadas Até que chegou um dia em que a turma Foi se reunindo como de costume Os times foram formados A partida provavelmente foi bem disputada Lance a lance Grito a grito Gol a gol Alguém pode ter se destacado nesse dia As comemorações podem ter sido efusivas Gols legais e injustamente contestados Alguma rixa pode ter sido formada e dissipada Finaliza aquela partida Alguém recolheu as pedras dos gols E as lançou na matinha da calçada Talvez tenha rolado uma resenha pós-jogo Enquanto retornávamos o fôlego Como também era habitual acontecer E cada um seguiu então para sua casa Pela penumbra da noite que provavelmente já se pronunciava naquele momento Definitivamente esse foi um dia como qualquer outro no bairro Se não fosse por um detalhe impossível de ser percebido Até porque não fazíamos a mínima ideia Ninguém ao menos poderia desconfiar Que aquela teria sido a última pelada Que jogamos naquela rua Nossa Quem terá marcado o último gol? Que coisa mais linda Linda, linda, linda Então vamos agora para o nosso radinho aqui Deixa eu só dar uma lua Dá uma lua aí Enquanto eu procuro aqui a pilha Vou botar a pilha aqui no... Olha aí a Nazaré mandou Nazaré um abraço para o S Porque realmente ele está lá em Portugal O primeiro é qual é o primeiro momento radiofônico? Vem da onde? Qual a rádio que eu tenho que pegar aqui mesmo? Vou te dizer que tem que pegar a rádio aqui Lá de Nova Iguaçu Olha a rádio Nova Iguaçu, caramba Vamos pegar a rádio Que eu cometi um erro Eu falei para o Sérgio e para a Sil Que a gente tinha colocado no sábado passado Mas aí não foi É neste sábado É neste sábado Então vamos lá Agora vamos pegar a rádio Nova Iguaçu A Rádio Nova Iguaçu Sonhou Se abrirem flor Nas asas que a lagarta Sonhou Aguardo uma borboleta Se abrirem flor Nas asas que a lagarta Sonhou No sossego No sossego Que a pesada Inspira A perspectiva Da agitação E da vida Cores ao vento No voo No comércio No comércnia No comércio O dom Amor O poder Se abrirem flor Nas asas que a lagarta Sonhou Aguardo uma loboleta Se abrirem flor Nas asas que a lagarta Sonhou Corizavento Inovou A alegria E a inocência Do ser passageiro Aguardo uma loboleta Se abrirem flor Nas asas que a lagarta Sonhou Aguardo uma loboleta Se abrirem flor Se abrirem flor Nas asas que a lagarta Sonhou Amor Amor Não, não, não. É a letra da Silisa, o poema dela, e a música do Sérgio Salles. Olha, acho que eu pronunciei certo. Olha, eu vou fazer o seguinte. O S. Rogério botou aqui uma mensagem, uma postagem que diz assim. Por aqui está tudo bem. Só falta na paisagem a rabissaca do Beto, o rebolado do magro, o rebolado magro do Maués. A Gai... A Gaiada do Zé Alexandre e o vento nos cabelos de Ana Eunice, que era filha da Chica Aleijada, que era vizinha e costurava igual a minha avó. É isso, João. Então, volte logo com a pimenta, a Nina e o Tó, viu? Onde morou o Coati de Maués? Onde morou a Calanga da Vera? Onde morou a Onça da Conceição? Onde morou a Cobra Coral do Zé Alexandre? Onde morou o Jabuti da Edunina? Onde morou a Garça do Maués? A Biba do Beto Rocha, a Biba do Beto Rocha, só falta na paisagem, a rabissaca do Beto, o rebolado do Magro do Maués, a gaitada do Zé Alexandre e o vento nos cabelos da Ana Eunice, que era filha da Chica Aleijada, que era vizinha e costurava igual a minha avó. Aqui é assim. Um artista faz arte com todos os outros artistas. Para quem não mora aqui, simplesmente o Écio teceu uma renda dela com os artistas que se foram, com os artistas que ainda estão. É isso, é isso. Ah, que lindo. Que bonito. Obrigada, Écio. Você prometeu que viria para a Zona Live e você veio. Obrigada, obrigada. Vamos lá. E o que é que temos agora? Que a vida continua. Opa, não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. Primeiro momento e tal. Olha, tá aqui agora. Ah, agora. Rapaz, presta atenção nessa coisa. Da Olimpíada, dos Jogos. Vou deixar a peteca cair. Cuidado com medo. Arrancava a cabeça do dedão e sangrando continuava a infinita louca pelada, o racha alucinante. Quisera ser eu, o Nelson Rodrigues, para conseguir estancar o tempo em algum lugar do tempo, algo como uma profecia, um chamado, um grito azul, um grito avermelhado, um grito sem cor e com todas as cores de um gol, de um quase gol, de um gol que tive vontade de fazer e nunca fiz. Acho, ou compreendo, na minha inocência, que todo garoto ou garota adoraria ser um craque de futebol, jogando na lama, num campinho ralacoco, livre de qualquer espécie de grama, sozinho ou com um monte de neguinho, indicando suas pernas, grudando nos seus ombros para comemorar o gol ou para evitar que as redes imaginárias fossem vazadas. Pois os campinhos de futebol que conheci pelas ruas e terrenos baldios do intenso subúrbio tinham traves que eram feitas de qualquer coisa. Um par de chinelo, pedras, latas, pau desamarrados com arames, barbante, cordinha de sisal e até mesmo de cipó. Ou, na tarde aloprada do domingo suburbano, o sol castiga o campo de terra batida pisada pelos bichos das relvas. As traves de bambu verde rachado amarradas com sei lá o quê e a bola de capotão, de plástico, de meia jagasta, mostrava as circatrizes de tantas acirradas disputas. Eu, o mané da pelota, como eu era chamado, ajeitava a chuteira velha rasgada, enquanto observava os passos do time catado, bebericando umas brejas entre papos, gozações e piadas. Cada ruga em meu rosto contava uma resenha vivida, cada cicatriz uma partida. Ali, na várzea, eu e os outros com camisas e sem camisas, não éramos apenas mais uns jogadores, éramos heróis sem nome. Guardiões dos sonhos de muitos como nós, acreditavam no feitiço do futebol, na malícia do gingar, de bater na gorduchinha com o peito pé do pé. No terrão, correu Bruno Henrique, Michel, Perácio, Quarentinha, Zizinho, Ademida Guia, Rodrigues Neto, Nelinho, Zico, Samarone e Rivelino. Correu e corre eu e você. Olho no lance, pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta, berrado a Silvio Luiz, radiu de pilha de gado, Mário Elviana, gol legal! E a rua de Paralelepipedos era o estádio, a gente encarava a pelada, descalço, chutava a bola, chutava o vento, chutava o chão, arrancava a cabeça do dedão e sangrando continuava a infinita louca, pelada, o racha alucinante. É do Edu Plancheza essa crônica poética. Vocês gostaram, né? Eu sei que gostaram. Agora, acredita que ele mandou essa crônica tão bela para um concurso, olha só, um concurso que falava sobre crônica sobre futebol, feito agora. Então, acredita que ficou de fora? É porque o trem é bom mesmo, senhor! Vamos lá, então, Diana. Obrigado por Edu Plancheza ter escrito essa crônica, muito linda. Vamos lá. Só quem viveu sabe dessas coisas. A Luciana Nobre está comentando sobre o texto do Rogério, provavelmente, né? É isso mesmo, Luciana, com certeza. Só quem viveu sabe. E a gente procura dividir isso, porque a nossa Zona Live tem esse propósito, de fazer um diálogo entre o Norte, o Acre e a Bahia, o Acre e o Ceará, o Acre e o Rio de Janeiro. Então, assim, essas trocas de trazer o Manoel pulando para cá, o Imogê, e levá-los do João Veras, do Ronaldo Russo para cá, e trazer a música do Claudio Ferreira. E com esse trem da internet aí, porque foi assim, né? Antigamente, a gente tinha que pegar... Então, essa é uma das ideias, né? É da gente continuar aqui. Agora, se não ficar ninguém na plateia, a gente vai continuar aqui. A gente adora fazer isso aqui. Sabe por que a gente gosta muito? Porque depois a gente vê também. A gente fazendo, a gente não vê, né? É que Narciso acha feio. Não, nem tanto, não. Não, não, nem tanto. Ao espelho não me engano. Meu Narciso não chega a Caetano. E como é a primeira live de agosto... Eita! Agosto de Cecília Meireles. Vamos lá, começamos bem. É para te respirar, porque agora é na hora de cantar o fado. Não, não, agora é respirar. Mas depois que tu lê, que ele foi em março do planchê, não dá, né? A toa você até botou. É, vive essa bronquite. Já já estava cinco lives que ela não atacava. Pois não era. A gente já estava até... Em pós-agosto, disse a Cecília Meireles. Sopra vento, sopra vento. Ai, vento do mês de agosto. Passa por sobre o meu rosto e sobre o meu pensamento. Vai levando o meu desgosto. Lança destes altos montes as frias covas do oceano. Meus sonhos sem horizontes. Claro, puro e sobre o humano. Sem saudades, mas nenhuma te ofereço meus segredos. Para serem flor de espuma. Que a praia mova em seus dedos quando se vestir de luma. Mova entre a lua inconstante e a inconstantíssima areia Que todo o mundo assim creia. Meu sonho morto e distante. Morto, distante, acabado. Ó vento do céu profundo. Que tudo é bom no passado. Que nos fez sofrer no mundo. Ao ter de ser... De ser suportado. Cecília Meirelles. E agora vem... Ô Luciana Nobre. Manda põe, Matheus, pra gente ler aqui. Manda depois. Chegou a hora do fado. Para as próximas, tá? Chegou a hora do fado. Então, silêncio que vai se cantar o fado. Pessoal de Alfama aí, vamos se ligar. Vou até desligar o som aqui. Desligar o som do ventilador. Som do ventilador. Vocês não ouvem não, mas chega aqui no meu vivo. Me desconcentra. Ainda mais que dessa vez não pude ensaiar bem. O fado é o fado do Alexandrino Antigo. O Alexandrino Antigo. É do Armando Freire. O Armandinho. E a letra desse daqui é o... É do Júlio... É até uma letra pequenininha. Júlio Bieta. É de serpadista. Olha, vamos lá. Eu zaguei-me com ela E após ter me exaltado Desci o bairro alto Abaixa da cidade Pra esquecer esta noite Inspirei-me no fado E triste percorri Os bairros da saudade Pra esquecer esta noite Inspirei-me no fado E triste percorri Os bairros da saudade Passei a moraria E ouvi grande alcazar De um conjunto boêmio Ali ao bem formoso Mais um que eu conheci Retrinava uma guitarra E pediu que eu cantasse Um fado rigoroso Mais um que eu conheci Trinava uma guitarra E pediu que eu cantasse Um fado rigoroso Cantei com devoção Eu tinha alma em chama Onde a voz da razão As vezes se descarra Subimos ao castelo Até a velha alfama Onde o fado é rei E a rainha guitarra Subimos ao castelo Até a velha alfama Onde o fado é rei E a rainha guitarra Uma velha taberno Na rua da regueira Cantou-se o moraria Em franca descarrada E nessa vibração Passou-se a noite inteira Quando de lá saí Era já madrugada E nessa vibração Passou-se a noite inteira Quando de lá saí Era já madrugada Subi ao bairro alto E ela, quatrocista Ainda esperava por mim De quarto iluminado Então compreendi Que para ser padista É preciso sofrer Amar e ser amado Então compreendi Que para ser padista É preciso sofrer Amar e ser amado Olha quem me faz ser padista aqui E aí, João Fernandes? Amar e ser muito amado Tem até um poema pra ti hoje aqui O João Fernandes aplaudiu Olha aqui Se a Nina Aprova o Tapalogo E o João Fernandes aprova o Fábio O resto então E a gente aprova Nós vamos lá Aprova Nós tomamos que já ganhamos a live Porque o Ronaldo nunca vai aprovar A leitura dos netos dele Ronaldo, um dia eu te prometo Ronaldo, eu te prometo Ele faz ele decorado bonito Tu vai ver Tu vai ver Vamos lá Olha aqui, ele fez aí Agora pode ligar aí Já que eu sou sucesso Antes que a gente morra Rapaz, tá bravo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver se tem alguém novo aqui Que não chegou Que a gente não deu Tassiana Valença A Tassiana, ela merece uma música Que a gente, quando ela aparecer Que a gente tenha como a gente Tem a música pra ela Assim tem assim Disse, disse o dicionário É um livro Boa Assim disse o dicionário Que é um livro Assim Dicionário Não, não era assim Como é que era Vou lembrar aqui Pera aí Que a tassiana É aquela do português Da língua portuguesa Ela faz isso Conserta Deixa eu ver Deixa eu ver isso mesmo Disse, disse o dicionário É um livro Assim disse o dicionário Que é um livro Disse, disse o dicionário É um livro Assim disse o dicionário Que é um livro E cada palavra escrita Nesse livro Traz um significado ao lado E cada palavra escrita Ih, a panela assinou Ah, que legal Acabou Disse, disse o dicionário Vai treinar pra próxima Olha, na próxima semana A gente canta o dicionário Vou falar do dicionário Da letra, da palavra Oferecendo para a tassiana Valência Olá Disse, disse o dicionário É um livro Assim disse o dicionário Que é um livro Disse, disse o dicionário É um livro Assim disse o dicionário Que é um livro E cada palavra escrita E cada palavra escrita Nesse livro Traz um significado ao lado E cada palavra escrita Nesse livro Traz um significado ao lado Traz um significado ao lado E cada palavra escrita E se eu disse o dicionário O dicionário é um livro É um livro Oi, livra, livra Que é pesado E era mesmo Meu avô Meu avô tinha um desse Mas meu irmão guardou lá O dicionário Olha Falar em dicionário Falar em tassiana O Alexandre Costareia Tá aí lá de Recife também Pois é Um abraço Um abraço Só vai tomando uma Decisão Olha Nós estamos muito contentes Com a Nina Hoje aqui A Nina Presente Fazia séculos Que ela me entrava E o que que vem agora Ai Apai Eu tô doido pra dançar hoje É mesmo Meu Deus Você sabe que eu sou bom de perna Eu sou ruim de pulmão Mas de perna Olha Eu vou ler o poema Porque é do meu pai Dá licença Então dá Vai lá Foi todo pra botar aqui Uma música aqui No rádio Pra ele dançar Então vai O seu chegado O seu chegado Mas tem ainda Eu tenho umas coisinhas Então lá Poema As Olimpíadas de Seul 88 Fernando de Castela Escreveu Isso Em 88 Apoteose de luz De cores E de sons Na abertura Dos jogos De Seul Doce E poética Música Oriental Pelos céus Na Coreia Do Sul Ta e rã Jovens Atletas De países Vários Em tom Cantos De amor E de esperança E o mundo Canta E ri Em suas bocas Como em alma Como em alma De crianças Varegadas bandeiras Drapejando Pelo impulso Das mãos Como a dizer Que nós Somos todos Irmãos Pombas brancas São soltas Pelo espaço Num puro Simbolismo De união Paraquedas Balões Flores Se misturam A alegria Naquela hora Naquele dia E aquela E aquela Cerca Cular Esse limite Odioso É a fronteira Vergonhosa Que separa De outra Irmã A república Socialista Que não está No rol Da festa Pobre Coreia Do Norte Chosson País Das manhãs Serenas Irmã Gêmea Desprezada Que agora Espia Assustada Olimpíadas Apenas Quando será Que a cerca Derrubada Dando Livre Passagem Dando Entrada Sublime E fraternal E no lugar Que cerca De vingança Balões Sem Os abetos E lariços E tudo De amor E mais Que as Olimpíadas Futuras Sem cercas Sem ditaduras Com amor E encantamento Sejam Os jogos Da paz Que bonito Fernando Esse ano A Coreia Do Norte Está Mas a guerra Continua Vamos lá Então Que agora Nós temos Agora sempre Outros momentos E agora Aquele momento Muito esperado Ah Rapaz Essa bichinha Sempre atrapalha Ela corta A emoção O sentimento O momento Culeiro Ah Japão 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 Então vou começar De novo Vamos lá Baixa 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 Senhoras e senhores O momento Culinário Ah Japão 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 Eu errei Eu errei Posso Vamos lá De novo Senhoras e senhores Com vocês O momento Culinário Ah Japão 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 De uma pesquisadora Lógico Andrade Lima Não 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 Peraí Andrade Lima Andrade Não É a Maria Vitória De Rezende Cris Ela é a pesquisadora E nesse excerto Tem o poema Da Andrade Lima Ah se meu pé de serra falasse Isso Nosso rancho Uma simples latadinha Bem cercada Com pau de marmeleiro Lembro que pai Fazia bem ligeiro Um café pra tomar E a farofinha O cuscuz Sempre tinha E com rolinha Misturava E comia satisfeito Rapadura Alfinim Mel Ou confeito Combatiam Da fome A triste guerra Uau E foi assim O momento Culinário Ah Japão Ah Japão Ah Japão Pra Todo Mundo E rapadura E alfinim E alfinim Tudo isso No Brasil Até o Japão E muito Então bota a música Que você disse Que tava doido pra dançar Ah não dá tempo mais não Dá tempo Então atenção pessoal Vamos dançar Mas olha o seguinte Eu não queria dançar Sozinho não Vocês dançam aí também É o shotz Vamos lá Me traz aquele negócio Pra botar aqui Pra botar o rádio aqui Atenção Pera aí Pera aí Que tem que botar pilha No rádio aqui Pera aí Vai Deixa eu Não Falta ia aumentar Que essa morena Que tá dançando Esse shot Com um olhar Que me incendeia o coração Me convidou pra dança E acertou no bote Incendiando o fogo da paixão E me ensinou a dançar com latim E sua boca e meu ouvido encostou Depois me disse assim bem baixinho Vou te ensinar um shotzinho machucador Que shot bom é esse que a gente roda a roda e não sai do lugar Que shot bom é esse que a gente pega fogo e não quer mais parar Que shot bom é esse que a gente sai da dança morrendo de amor E a morena respondia Se encostava e me dizia Shotzinho machucador Shotzinho machucador Shotzinho machucador E quanto mais a gente dança Mais o coração balança E mais aumenta o nosso amor Shotzinho machucador Shotzinho machucador E quanto mais a gente dança Mais o coração balança E mais aumenta o nosso amor Que shot bom é esse que a gente roda a roda e não sai do lugar Que shot bom é esse que a gente pega fogo e não quer mais parar Que shot bom é esse que a gente sai da dança morrendo de amor E a morena respondia Se encostava e me dizia Shotzinho machucador Shotzinho machucador Shotzinho machucador E quanto mais a gente dança Mais o coração balança E mais aumenta o nosso amor Shotzinho machucador Shotzinho machucador E quanto mais a gente dança Mais o coração balança E mais aumenta o nosso amor É um shotzinho machucador É um shotzinho machucador É um shotzinho danado pra machucar o coração da gente Se o shot já é bom Imagina o shotzinho machucador Foi assim Fernando Fernando Melo Fernando Melo Shotzinho machucador A rádio pegou A rádio pegou ele lá Sabe onde? Em Teresop Foi mesmo Deixa eu mandar um abraço aqui pra Elane Márcia Lá em Vitória do Espírito Santo Que beleza Beijo pro Wilson Pro Sousa Pro Wendel Pra nossa querida amiga Neide Márcia Beijo Elane Márcia Olha agora eu tenho um poema pra você Posso? Opa Adeus meu povo Não não vai Nazaré não vai Nazaré Olha Nazaré É um poema pra ti também Soneto de Agosto de Vinicius Ih acho que isso não é que é Soneto de Agosto Acho que isso não está errado Soneto de Agosto deve ser De Vinicius de Moraes? Será? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas vai com o nome trocado mesmo Não sei se está trocado não 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 está trocado Está correto É porque o poema não é esse Eu quero outro Eu quero soneto do amor total Para nós que gostamos de amar Vinicius de Moraes Soneto do amor total Amo-te tanto meu amor Não cante o humano coração com mais verdade Amo-te com amigo e com amante Numa sempre diversa realidade Amo-te afim de um calmo amor prestante Amo-te afim de um calmo amor prestante E te amo além presente na saudade Amo-te enfim com grande liberdade Dentro da eternidade e a cada instante Amo-te como um bicho Simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude Com um desejo maciço e permanente E de te amar assim muito ame-te de um dia em teu corpo de repente E de morrer, de amar Mais do que pude Mas eu não leio de agosto Vamos lá, eu ia pedir Vamos lá, de agosto Afinal de contas o tema hoje é agosto Tu quer ir? Ou tu quer me botar em camambamba? Tu me levaste Eu fui na treva Ousados amamos Vagamente surpreendidos Pelo ardor com que estávamos unidos Nós que andávamos Sempre separados Espantei-me, confesso-te Dos brados, com que enchi Teus patéticos ouvidos E achei rude o calor Dos teus gemidos Eu que sempre os julgara desolados Só assim arrancar A linha inútil Da tua eterna túnica Inconsútil e para a glória Do teu ser mais franco Quisera que te visse Como eu via Depois a luz da lâmpada Macia O pubis negro Sobre o corpo branco Olha, nós não sabemos Menino Eu não sei se o título é esse Mas olha, vocês não confiem na gente Não confiem Não confiem porque não A gente vai confirmar Confiram tudo porque nós não somos de confiança A gente vai... Nós não somos de confiança Mas adeus meu povo que eu já vou embora Mas adeus meu povo que eu já vou embora Aqui se brilha Todo mundo chora Adeus meu povo que eu já vou embora Aqui se brilha Todo mundo chora Adeus meu povo que eu já vou embora